Olá galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma atualização do nosso tutorial de arma Do nosso guia de lança com os novos movimentos aí da arma Presentes na expansão Iceborne de Monster Hunter Road Pra quem não viu o primeiro vídeo onde a gente fala tudo sobre arma Eu vou deixar aí pra que vocês possam assistir, vou colocar o link aí na descrição Vai estar passando aí no card também, basta clicar no izinho Beleza? Então esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, que já ajuda demais E não deixem de concorrer galera, a versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne E também The Legend of Zelda Link's Awakening Remake Que está saindo pra Switch, a gente está sorteando aí no canal Todos os detalhes pra concorrer a esses jogos, você confere no primeiro link aí na descrição, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos aí as principais informações do vídeo Vamos pegar aqui já um pouco de munição pra nossa tiradeira Para verificarmos aí os novos movimentos que a Capcom adicionou Utilizando a tiradeira e a lança Primeiramente vamos mostrar a utilização da prendedora, então se você apertar L2 e bolinha Você se pendura no monstro, ataca com um triângulo e dá aí uma estocada Já abre ali um ponto de vulnerabilidade no monstro Pra que isso seja feito, você tem que estar aí com a arma embanhada, tá? Outra forma de fazer isso é se você está com a arma embanhada Você aperta o L2, aperta o R3 E aí você mira, aperta a bolinha E ele vai subir lá também E conseguir desferir a estocada Abrindo aí uma vulnerabilidade no monstro, beleza? E aí a gente tem uma outra funcionalidade que é meio complicado de explicar aqui Mas você aperta aqui a defesa Agora você monta no monstro enquanto se defende Então você está aqui nessa posição defensiva, certo? O monstro veio pra te atacar Você vai apertar a bolinha no momento exato Ele começa a gastar estamina Se você estiver nessa posição aqui Defensiva Com a garra pronta Pra se agarrar Você vai fazer uma defesa E ao mesmo tempo Vai se prender no monstro Desferindo o ataque Abrindo vulnerabilidade nele, tá? Aqui na área de treinamento Não tem como mostrar isso Porque Não tem nada que Simule o ataque do monstro Pra você se pendurar, né? Esse carrinho aqui Não simula um ataque na gente Então Eu vou deixar pra vocês aí Uma demonstração no próprio vídeo, né? Então E aí E aí Mas basicamente a ideia é essa Posicionou com L2 Aperta a bolinha Ele vai começar a gastar estamina Ele está na posição já De se defender Fazer o contra-ataque Se prendendo no monstro Beleza? Essa é a principal novidade E acrescenta um gameplay Que eu achei que ficou bem divertido Para lança Então você tem aquele modo comum De fazer a defesa absoluta E agora tem esse modo aí Onde você fica aqui na defensiva E aperta a bolinha Para poder se prender no monstro Um movimento que eu achei muito interessante Com a lança E acredito que vai ser utilizado Em algumas batalhas estratégicas É que você vai utilizar a lança Para ser aquele cara de frente E tentar estunar o monstro Então você se posiciona aqui Com o escudo na sua frente De forma defensiva E aperta R3 E ele vai fazer Uma rajada de atiradeira Tá vendo? Então ele vai estunando o monstro Você pode ficar ali Por exemplo Os teus amigos estão atrás Ou lutando Enquanto isso você vai focando Na cara do monstro E dando rajadas de atiradeira Tentando estuná-lo Tá? Isso de forma defensiva Já que você está Logo atrás do seu escudo Vou pegar mais algumas aqui Para vocês verem Então você está aqui Tranquilão Segura O L2 Segurando o L2 Aperta o R2 E ele vai dar aí Essa rajada de atiradeira Se o monstro vier Você aperta a bolinha E você pode fazer Uma defesa Que se prende no monstro Que é a nova defesa Da lança E aí você pode fazer Essa rajada E depois por exemplo Encaixar uma estocada Com pulo Fez a rajada Encaixou aí E você pode ir emendando Já os outros combos Que você viu No outro vídeo Tá? Se tiver alguma dúvida É só retornar lá Basicamente o que muda Essa posição defensiva Com a garra Onde você fica confortável Para dar as rajadas E também Para fazer O ataque Com a contra garra Beleza? Eu gostei bastante Dessas adições Achei que deixou A lança mais divertida Uma arma Que é um pouco menos usada Algumas pessoas acham Uma arma Meio lenta Algumas não se adaptam Por conta da sua mobilidade Enquanto ela está sacada Porque você dá passos menores Porém Com essas adições De se prender No monstro Com essa facilidade De fazer Uma defesa Com a prendedora Eu acho que vai tornar O gameplay dela Bem divertido E pode ser que Muita gente Se interesse Pela arma Com essas adições Tá bom? Basicamente é isso Se você ficou Com alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Você gostou Das adições Da lança? Achou que a Capcom Acertou nisso? Eu gostaria de saber A opinião de vocês Se você quer continuar Acompanhando o conteúdo De Monster Hunter Road Confere aí Se você já está inscrito No canal Se você já está inscrito Confere o sininho Das notificações Para receber a notificação De novos vídeos Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau 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 Tchau